Vai deixar eu falar? Você não faz? Você não faz? Você não faz? Você está querendo nos merecer? Não, você não quer! Chegou o momento mais aguardado. Débora e Bruno ou Mari e Matheus? Qual casal vai ser o vencedor da temporada? A gente foi sempre autêntico, a gente foi sempre verdadeiro. Tem a grande final. Cada um tem a sua verdade aqui dentro e a gente está seguindo a nossa aqui. É decisão, é Power Couple Brasil.